Segundo ou de 12 de novembro de 2024, começamos mais uma semana e ela já vai começar daquele jeito que a gente já tem reviravoltas acontecendo aí, acontecimentos inesperados, virados de chave. Rosa da Fortuna com o Mercano Regente do Dia, vindo de um seio de pausa. E eu digo mais pra vocês, pra grande maioria de nós, não é uma simples reviravolta. Pra maioria de nós, não é um simples acontecimento repentino. Mas é uma reviravolta positiva, é um acontecimento repentino positivo. Estamos falando muito de vitória, tá? A gente tem que lembrar que hoje nós continuamos em lua cheia, porém agora em câncer. E o que que isso traz pra nós? Alguns de nós podem estar lutando há muito tempo pra resolver alguma coisa de família. E pode-se ter aí uma conclusão inesperada, uma reviravolta nesse sentido. Eu tava pensando aqui, quando eu estava refletindo sobre que mensagem que eu traria pra vocês, me veio muito, por exemplo, questões do tipo de saúde. Às vezes a gente tá tentando conseguir alguma resolução ou solução de saúde, um tratamento. E tá sendo desafiador, que nós estamos tendo que arrumar papel e estamos tendo que, sabe, correr atrás de documentos. E as coisas não estavam acontecendo e de repente elas acontecem. E por que que eu falo isso? Porque eu sei de pausa, ele fala de vitória assim. Mas é uma vitória sofrida, uma vitória que houve uma batalha bastante intensa. E quando a gente traz ali lua cheia em câncer, nós estamos falando de conclusões, de resoluções. No campo familiar, resoluções, conclusões, conquista dentro desse ambiente também. Nessas questões emocionais, alguns também podem aí rever algum parente que há muito tempo não vê. Que você queria ver. Alguma pessoa que de repente estavam procurando algum parente e podem encontrar. É essa energia que nós temos hoje. A família tá em alta nessa segunda-feira, como eu falei pra vocês. Então a gente tem aqui alguma virada de chave, um acontecimento repentino, trazendo vitória dentro. Principalmente de situações familiares, de situações emocionais. Câncer é cardinal. Então de repente, algo que você iniciou recentemente e que envolve o teu campo emocional, principalmente no que diz respeito à família, tem resoluções aí bastante positivas. E é muito bacana. Porque aqui, pra grande maioria, não é algo planejado. É algo que vai acontecer. É algo que você tá ali no meio do dia, fazendo as coisas e de repente chega a notícia. De repente, vem o comunicado da vitória. Se prepara. Se prepara pra vencer no dia de hoje. Eu não sei qual que é a sua luta. Eu não sei o que tá acontecendo na sua vida. Eu não sei quem do passado aí da tua família que você tem muita saudade. Mas pode ser que você reencontre pessoas a quem você estima muito. E pode ser também que revirar as voltas dentro da família aconteça. Às vezes, uma doença que alguém tava ruim e se recupera. Às vezes, um desentendimento entre alguns parentes e isso se resolve. É tudo sobre isso. É sobre essa questão, sabe, do nosso seio familiar. Realmente. E segunda-feira, a gente pode esperar aí uma grande mudança aí pra grande maioria de nós. Fiquem atentos. Aproveitem a energia. Novembro Dourado continua. Eu espero vocês. Últimos dias com 40%. E namastê. Gratidão. Arro. Amanhã eu volto com o Arcano Regente do Dia.